Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, eu não trajo esse vídeo aqui galera pra mostrar pra vocês aí meus últimos dias de compra aí rapaziada, sim mano É... o último dia de Black Friday é hoje aí né mano, amanhã já acaba aí, se tem patente nova, tem modo novo Então o pai vai comprar as paradas aqui, tentar pegar algumas warbox aí galera, tô com 400k de cash Esse dinheiro fui eu que coloquei galera, eu parcelei aí mano Eu peguei aquele boosterzão lá, 299 reais lá o cash, parcelei em 12 vezes aí né mano Aproveitei aí na Black Friday e vou fazer umas compras aqui, vou comprar esse booster aqui galera Esse pacotezinho aqui, tá ligado, vou comprar esse aqui, tá ligado, por 30 dias, vamos lá Esse pacote de booster, moeda de GP, vou ver se eu vou comprar, depois eu vou tentar pegar a SigSawie e tentar pegar a McMillan Dependendo de quanto vai ficar velho, vamos lá Vou comprar esse pacote de booster aqui da Black Friday também mano, é bacana Vou comprar esse VIPzinho aqui normal por 180 dias Esse VIPzinho aqui é bacana Mega booster, eu já comprei ali né velho, no pacotão lá Não vale a pena comprar aqui não velho, eu não sou, eu não ligo muito galera Eu já tenho muito GP, eu só quero upar mesmo rapidão amanhã Eu já tô com 345, vou comprar esse VIP aqui, opa XPzinho, XPzinho que eu vou comprar por um 180 dias, tá bom Vamos lá Ah, mas não combou velho, ó Acho que não combo, então não vale a pena Na minha opinião eu não vou comprar mais velho, não tá combando Mas eu vejo gente com 400, como velho que o pessoal faz 400? Já comprei isso Será que eu tenho que comprar isso daqui velho? Não sei, eu vou ficar com 345, tá bom Vamos para as Orbox agora, senão o sketch acaba Vou tentar pegar a Sig Sauer cara Apesar de eu já ter a pistolinha vermelha lá A pistolinha micro desertivo A Sig Sauer lá tem 20 balas né mano É bom ter Porém galera, eu nunca consigo pegar a Sig Sauer galera Já tentei de várias vezes velho Não consigo pegar a Sig Sauer cara A Sig Sauer é o meu karma galera É o meu karma velho Vamos ver se a gente tem sorte aqui hoje né mano Vou abrir logo o sucoar box aqui Tomara que a gente consiga cara Aproveitar esse finalzinho de Black Friday aí velho ó Já pegamos por 3 horas Vamos tentar aqui galera Vamos tentar aqui galera Vamos ter que fazer macumba aí Fazer Pedir a Deus aí rapazada Alguma coisa aí para ver se a gente consegue pegar ela cara Pelo amor de Deus É difícil velho Já tentei várias vezes E como ela está em promoção aí né mano Último dia Por 3 horas velho Olha a desgraça que é Eu queria pegar macmillan também cara Eu não tenho macmillan nessa conta aqui Olha lá E a macmillan para mim é uma das armas mais roubadas desse jogo galera Sinceramente Porra se eu pegar essa macmillan aqui velho Se eu pegar Se eu pegar a Sig Sauer eu não grito velho Pelo amor de Deus Galera eu só vou gastar cash até 250 tá velho Não vou gastar muito não Porque eu não vou fazer loucura velho Não vou fazer loucuras Não me chama para ranqueada não Que eu estou abrindo as boxes caralho Vem macmillan Se vir a ump também é bacana Porque eu não tenho a ump Eu tenho a mosberg e tenho a type já Ô mano Essas boxes aqui é bugada velho Não é possível não mano Vamos lá galera Eu acho que esse cash é do meu bolso galera Eu não vou conseguir pegar nenhum more box Quando é o cash da mamãe Lug Eu acho que eu consigo hein mano Vamos ver velho Vamos lá Vamos ver se a zica sai de mim Galera se não é inscrito no canal Já se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like aí Para ajudar o pai E vamos que vamos galera Tá difícil mano Temos mais 42k de cash aí para gastar galera Sig Sauer por favor Sig Sauer Vem permanente Não é tipo nada meu deus Eu quero a normal velho Ah mano Ainda tem que comprar as skins ainda velho Mas as skins é Até dia 31 de janeiro Tá de boa Até lá eu consigo mais cash Não quero a gold Eu quero a normal Para poder botar a skin A skin vermelha A skin do pink up Tá ligado Tanto a azul Quanto a cor de abóbora lá velho Só vem por hora velho Que tristeza mano Uma hora Vou tentar pegar aqui agora Cadê Vamos lá Cadinha Mac Miller agora Com uma caixa Quer ver A type eu não quero não velho Nem type nem mosberg Granada de fumaça gold Granada de fumaça brasil Moeda de ressurreição Não Era para eu ter aberto Cara Pensou eu dar sorte agora Só porque eu fiz coisa errada É triste né velho Muito triste mano Vontade de chorar O Inchester eu já tenho O Shemaster eu não tenho Mas nem quero O Corpo eu já tenho O Beretta eu já tenho O Crazy Royce eu não tenho Nem quero Infilde eu já tenho Mag 7 eu já tenho Scout eu já tenho M16 A3 eu já tenho Caralho eu já tenho AX A3 Machado eu já tenho Osas eu já tenho Toda essa box aqui Eu já tenho Só falta mesmo Essas duas que eu te falei As três né mano A SIG A UMP E a Como é que é o nome velho E a Mac Miller Vamos lá galera Vamos lá que agora vai mano É que vocês não estão deixando Um like nos vídeos galera Se vocês deixassem Um like no vídeo A gente conseguiria Vocês não sentam um dedo No like velho Aí complica pro pai né brother Estava com 400k cara Uma hora velho Aí ó Mais 63k de cash só Eu não vou passar De 250k cara Sorte Nunca nem vi velho Não adianta cara A SIG SAW é um karma Na minha vida velho Eu não consigo pegar De jeito nenhum velho De jeito nenhum Pera galera Por que que eu quero Deixar 250k de cash Porque amanhã vai chegar Arma nova E eu vou tentar pegar ela Entendeu Aí eu quero gastar 250k nessa arma velho Amanhã tem arminha nova Não se esqueça galera Você que tem pouco cash aí Cara E quiser aguardar Pra tentar pegar arma amanhã Pegue amanhã Aí Quatro caixas Quatro caixas não Vamos lá 1.120 Tá Vamos abrir mais uma caixa Vamos lá As últimas três caixas galera Vou fechar o olho Mano Uma hora É galera Infelizmente Não conseguimos Nem pegar A Macmillan aqui Nem a Cigçal Mas o pai tentou Né galera Eu espero que vocês Não tenham curtido esse vídeo Mas deixa o like aí Pra ajudar o pai E o seu like É importante galera Se não esqueça do canal Se inscreva E é nóis Beijo do gordo galera E foi E foi Tchau